3, 2, 1, Cid. 3, 2, 1, Cid. Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou aqui apenas para fazer a introdução do vídeo de hoje. Hoje, dia 22 de maio, dia muito especial. Temos uma comemoração especial e também uma amiga que sempre visita o nosso canal e também faz aniversário hoje. Mas eu volto depois para falar desse dia especial. No momento, quem vai fazer as vezes do dia 22 de março, perdão, de maio, é o nosso amiguinho, que sempre deseja participar dos nossos vídeos. Por favor. Oi, tio. Tudo bem? Tudo bem. Pode começar. Eu vou ficar vendo dali, para ver como você se sai. Eu sou Cid Cachorro Louco. Estou saindo do vídeo agora. Oi. Tudo bem? Eu queria apertar o botão, mas não tem. Eu estou aqui para falar do dia 22 de março, sabia? É. Hoje, dia do apicultor, dia do avião de patrulha e dia internacional para a diversidade biológica. E hoje também é dia do abraço. Me dá um abraço. Obrigado, viu? Agora é você, né? Sim, sou eu. Por favor, saia da tela. Por quê? Eu não posso ficar aqui? Não. Eu preciso de espaço. Tudo bem. Pode vir. Olá. Eu sou Cid Cachorro Louco. Como ele disse, hoje é dia do abraço. O dia do abraço é comemorado anualmente em 22 de maio. O abraço é uma demonstração de carinho e afeto ou amizade que está presente em todas as culturas. Normalmente, o abraço pressupõe alguma intimidade, mas algumas culturas são mais abracentas do que outras. Nesta data, é normal comemorar dando muitos abraços, como acontece com as pessoas que oferecem os free hugs ou abraços grátis. Afinal de contas, a melhor maneira de desejar para alguém um feliz dia do abraço é dando um abraço. Esta data surgiu a partir da iniciativa do australiano Juan Mann, que criou a campanha Free Hugs em 2004, com o simples objetivo de distribuir abraços gratuitos pelas ruas de Sidney, na Austrália. Portanto, um grande abraço para você. Muito obrigado pela presença no nosso canal. Eu já estou em fase final de recuperação. Em breve, estarei de volta, definitivamente, apresentando os dias de hoje aqui no canal do Gore. Pode voltar, mas, espere com que eu saia da tela. Por quê? Porque eu preciso de espaço. Oi! Oi, eu aqui de novo. Eu estou aqui para falar de quem nasceu. Eu não estou vendo o papel direito. Espera aí que eu vou lá arrumar, tá? Viu como eu voltei rápido? O Gi é nascimento do compositor alemão Richard Wagner. Ele nasceu em 1813, mas ele já morreu. Ele foi para o Belenéu em 1883. O músico e ator francês Charles Aznavour. Ele cantava essa música aí. Ou também o jornalista Thiago Lalf faz aniversário hoje, sabia? A atriz e cantora Sofia Abrão. A modelo Bárbara Evans. Você pesquisou, né? Essa Bárbara Evans não é aquela da cachorrinha na água, não, né? Ah, tá bom então. E a apresentadora e atriz, Maísa, que tem um programa no SBT. É, um programa para gente jovem. O que mais que temos hoje? Você se esqueceu da aniversariante do dia. Eu? Eu esqueci de quem? Com licença. Ele se esqueceu... Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Ele se esqueceu de dizer que a Letícia faz aniversário hoje. Letícia, os nossos parabéns. E seja muito bem-vinda ao canal do Gore. Ok? Era isso. Ah, tá bom. Agora você pode sair. Por quê? Eu preciso de espaço. Ó. Então, a Letícia faz aniversário. Parabéns da Letícia. Obrigado de você ver os vídeos, tá? Depois você dá um abraço no Gore. Ele quer desejar feliz aniversário pra você, tá? Tem um menino também que vê os nossos vídeos. O Miguel. É. E o Joaquim. Beijo. O papel coisou de novo. Eu vou lá ver, tá? Nossa, esse papel não para no lugar. Mas vamos lá. Também os acontecimentos de hoje, morreu o escritor e político francês Vitor Hugo. Ele nasceu em 1802 e morreu. Foi para o Beleléu. O quê? Ele foi para o Beleléu. Ah, tá. Ele foi para o Beleléu em 1885. A jornalista, o jornalista político Carlos Lacerda, também morreu num dia como hoje. Ele nasceu em 1914 e foi para o Beleléu em 1977. Um grande terremoto no Chile. O maior registrado até agora. 9.5 na escala rista, sabia? Credo. Mas agora tá tudo bem. Porque isso foi em 1960. François Mitterrand formou um governo de esquerda na França. É. Eu não sei o que que é isso. Mas tudo bem. Tá escrito. Isso em 1981. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, Santa Júlia e Santa Catarina de Gênova. Acabou. É só isso. Porque quando eu venho é todo pouquinho as coisas. Agora eu vou embora. Ah, eu acho que eu posso ficar aqui. Não, não pode. Por quê? Porque eu preciso de espaço. Por favor. Tchau. Parabéns, Letícia. Tchau. Bom, por hoje é isso. Eu sou Cid Cachorro Louco e esses foram os acontecimentos do dia 22 de maio. Parabéns a quem aniversaria e muito obrigado por visitar o canal. Cid Cachorro Louco se despede diretamente dos estúdios da Central Gore de Comunicação. Até amanhã. Detalhe, ainda não é comigo. Eu vim só porque hoje era um dia especial. Até mais.